Livro Apelos Cristãos Tópicos da Mediunidade Fortalecemos o entendimento, conservando a confiança na divina bondade. Nenhuma razão para agravar problemas íntimos quando a mediunidade aparece. A mediunidade com Jesus requer firmeza e trabalho ativo de nossa colaboração na seara espírita. Jesus está conosco e nele nos cabe depositar toda a fé. Alegremos o coração, procuremos arejar os pensamentos e prossigamos adiante. A mediunidade é condição espiritual, sempre com um imenso nexo no passado da alma. É preciso nos mantenhamos valorosos e pacientes no serviço, gradativo de nossa transformação para o bem. Ajudemo-nos a nós mesmos, não enfraqueçamos. Ergue-se a casa, elemento a elemento. Seja qual for a dificuldade psíquica, não fujamos ao trabalho. O estudo ilumina, mas só a caridade sustenta. Não nos sentamos cansados na luta, sirvamos. E a mediunidade, com o expressivo conteúdo de provação, será para nós o caminho sublime para nosso campo de paz e luz. Para que o nosso desenvolvimento mediúnico avance com o acerto necessário, não nos doa ao coração o imperativo da cooperação, em favor dos sofredores mais necessitados do ponto de vista moral. Isso é impositivo da caridade cristã, a que não devemos fugir. Na certeza de que, amparando a eles, nossos amigos menos felizes, estaremos ajudando a nós mesmos. Fé e confiança. Continuemos empenhando a confiança no Senhor, a vida e o coração, a força e a tarefa. Pelo exercício salutar das faculdades mediúnicas, as nossas energias estarão recebendo o precioso acréscimo de bênçãos. Guardemos o coração tranquilo e valoroso. Prossigamos trabalhando mediunicamente com o entusiasmo habitual. Confiemos na misericórdia divina e esperemos sempre o melhor das mãos de Jesus. A fidelidade às nossas tarefas espirituais, com o estudo e a caridade a nos apoiarem o esforço é a nossa bênção de saúde e reequilíbrio completo. Trabalhemos o desdobramento de nossas forças mediúnicas com Jesus merecerá sempre a melhor atenção de nossos amigos espirituais. Confiança e bom ânimo. Prossigamos em nossas abençoadas tarefas mediúnicas e através do serviço aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, novas energias nos felicitarão o caminho. Sempre que trabalhemos, guardando a fé viva na certeza de que Deus, na bênção do tempo, auxiliar-nos-á na solução de todos os problemas e lutas, as nossas tarefas mediúnicas prosseguirão amparadas com segurança. Com nossas forças mediúnicas canalizadas no trabalho edificante de que temos nós necessidade e com a bênção do alto nos surpreenderemos mais robustos e serenos, equilibrados e tranquilos. Prossigamos, não nos faltará apoio dos instrutores da vida maior. Socorrer os desencarnados e sofredores é socorrer a nós mesmos. Continuemos tocados de bom ânimo, na certeza de que o Senhor nos abençoará sempre e sempre. Prossigamos em nossas tarefas mediúnicas, de vez que as bênçãos de hoje, na Seara do Bem, ser nos dão amanhã generoso celeiro de paz e luz. Bezerra de Menezes, Psicografia de Chico Xavier, abençoando seja, graças a Deus, confiança e bom ânimo. Amém.